Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sábado, dia 5 de outubro, estamos na 26ª semana do Tempo Comum e meditaremos no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 24. Naquele tempo, os setenta e dois voltaram muito contentes, dizendo, Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu, Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os Espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito e disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular, Felizes os olhos que veem e os que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quer dizer, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da Salvação No Evangelho de hoje, nós temos esse momento que os discípulos voltam da missão que foram enviados e voltam partilhando, anunciando as maravilhas que experimentaram. Depois de um tempo anunciando de dois a dois, como nós vimos em alguns evangelhos dias atrás, eles retornam deslumbrados, porque até os demônios obedecem a eles, segundo a palavra de Jesus. Contudo, ao escutar isso, Jesus tem ali uma grande oportunidade de mostrar qual é de fato o poder de Deus. E o poder de Deus está na manifestação da simplicidade e da humildade. Não de uma vanglória, de uma realidade soberba, de uma autoridade que talvez marca a superioridade, mas sim é da realidade do serviço e da graça. Quando Jesus fala que, de fato, viu Satanás cair do céu, porque o pecado de Satanás foi o orgulho, soberba, e logo depois Jesus emenda num discurso da pequenez, de que, de fato, Deus valoriza o pequeno. Ele esconde dos sábios entendidos e revela-se. Revela-se aquele que é pequeno, que é humilde, que é dependente. E aqui não é que Jesus valoriza um complexo de inferioridade, mas que Jesus valoriza quem, de fato, paga o preço e quer pagar o preço de viver a sua verdade na dependência, na segurança exclusiva da graça de Deus. Queridos irmãos, amadas irmãs, esse, de fato, é a força de Deus. A força de Deus. A força de Deus na nossa vida está numa vida dependente. Está num exercício de humildade. Está como aquela palavra que nós escutamos nos lábios de São João Batista, que eu diminua para que ele cresça. Aqui está a força de Deus. Quando nós vemos a vida dos santos, principalmente, nós percebemos que o que afastava, repelia o demônio da vida dos santos não era a força, o poder, a virtude, o que eles faziam de bom. Não, não era uma realidade de moralidade, mas era a humildade. O exercício da humildade, podemos dizer que é o melhor exorcismo, é a melhor proteção contra as ciladas do inimigo, porque o demônio não suporta uma alma humilde. Por isso, peçamos essa graça ao Senhor nesse dia, porque a humildade é a realidade, vamos dizer assim, básica para qualquer crescimento espiritual, porque sem humildade não se cresce na experiência com Deus. Quando nós também voltamos ao nosso olhar para a regra de São Bento, do século IV, nós percebemos que a humildade é quase uma realidade, é um diferencial para se crescer, para subir, para amadurecer na vida espiritual. Peçamos ao Senhor hoje um coração semelhante ao dEle, manso e humilde. Jesus nos ensinou o caminho. E a humildade, o abandono, a dependência, ela é o caminho ordinário e necessário para crescermos e sermos aquilo que Deus sonha de nós. E Deus nos abençoe, divide todo o mal, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.